Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto E outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou o único que escolheu Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade, na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero é relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai